Oibacaê, oibaki-baca Oibacaê, oibaki-baca A aurora vem contendo por cima do oriente A aurora vem contendo por cima do oriente Os malujons correm em linha pela direita marcha em frente Pela direita marcha em frente Oibacaê, oibaki-baca Oibacaê, oibaki-baca A vida dos marinheiros que andam de um lado a outro A vida dos marinheiros que andam de um lado a outro Não se encontram em Olinda, nem na cidade do Porto Tem na cidade do Porto Oibacaê, oibaki-baca Oibacaê, oibaki-baca É hora da despedida, eu vou para o mar, eu vou É hora da despedida, eu vou para o mar, eu vou Deixo um caminho de flores, pra cada um dos meus amores Pra cada um dos meus amores Oibacaê, oibaki-baca Oibacaê, oibaki-baca Oibacaê, oibaki-baca Oibacaê, oibaki-baca Oibacaê, oibaca-baca 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 A aurora vem contendo, por cima do oriente A aurora vem contendo, por cima do oriente Os maljões correm linha, pela direita marcha em frente Pela direita marcha em frente A vida dos marinheiros, que andam de um lado a outro A vida dos marinheiros, que andam de um lado a outro Não se encontram em Olinda, nem na cidade do Porto Bem na cidade do Porto É hora da despedida, eu vou para o mar eu vou É hora da despedida, eu vou para o mar eu vou Deixo um caminho de flores, pra cada um dos meus amores Pra cada um dos meus amores Oh Ipaca é, oh Ipaca Ipaca Oh Ipaca é, oh Ipaca Ipaca A CIDADE NO BRASIL